Caraca, moleque! E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui na querida Los Santos. Bom, recentemente eu postei um vídeo aqui no canal, jogando uma bomba nuclear no oceano. Esse vídeo deu muita visualização, muito obrigado a você que veio, está inscrito no canal por conta desse vídeo. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa, só que é o seguinte galera, o criador do mod, ele criou acho que são 4 versões. 4 ou 3 versões desse mod de explosão nuclear. Uma simples, uma normal e duas very hard que ele disse que para você usar a mais louca de todas é necessário, é necessário você ter um PC super hiper forte. Então meu PC aqui é um PC forte, considerado um PC forte, 1.7, 16 GB de memória, nossa quase passei. 16 GB de memória, 1080 Ti, é um PC forte. Vamos ver se nosso PC vai aguentar essa explosão e vamos ver se ela é bizarra. Mano, é necessário pegar aqui a Rocket, a RPG para tal, tem bastante veículo aqui? Vamos testar, se não for a que ele falou a gente instala a outra, beleza? Vamos lá que eu estou a princípio, já vai. Vamos jogar lá no meio, vamos jogar lá no meio? Vai, 1, 2, 3. Caraca, moleque! Só deu uma tremida, só deu uma tremida. Tremidinha de leve. Vamos ver agora, aqui no chão. Mano Vé, deixa eu lá pro meio Eu acho que não é esse o mais forte Eu acho que não é esse Vamos jogar aqui no meio da cidade Eu acho que não é esse Eu vou dar mais uns tiros aqui E aí a gente... Quer esquecer que eu já vi, mano Mas balança bastante, né? Vamos tirar o Vida Infinita pra ver? Tirar o Vida Infinita Vamos ver se atinge nós aqui Caraca, moleque Mano, não é esse, velho Tem um mais forte que esse Tem um mais forte que esse Eu vou instalar ele Vou instalar ele Vamos jogar mais um aqui no meio Apesar que isso aqui balança pra caramba, né, mano? Mas o... Ele não tá explodindo as coisas, tá ligado? Ele só tá... Caraca Bom, o negócio é o seguinte, galera Eu vou instalar o outro Porque eu acho que tem um mais forte, mano Tem um mais forte que esse aqui, ó Esse aqui não tá dando nem... Só tá balançando, tá ligado? Não tá dando nem explosão nos carros Vamos lá Vamos jogar mais uma Caraca, maluco Bom, enfim Deixa eu instalar Vamos instalar o outro pra ver Ó, galera Vamos testar o outro então, hein Instalei aqui Bora ver o bagulho do 3B Mano, tem que ser muito hardcore, velho Deixa eu olhar um ponto aqui, bom? Jogar aqui de cima Jogar aqui de cima O negócio tá brilhante, hein, velho Vai Será que vai crashar meu PC? Vai Uou O que é isso? O que é isso? O que foi isso? Abre O que é isso? O que é isso, cara? Para, velho Explodir Olha isso, mano O que é isso? É o... Vou mandar outro Não explodiu? Vamos mandar aqui Caraca, moleque Olha o moleque Tá rodando Volta o normal, velho Volta o normal, velho Volta o normal, velho Que é isso, cara? Vou mandar um aqui Vai crashar o jogo, velho Que é isso, cara? Meu Deus Que é isso, velho Só uma explosão nuclear Olha Desbugou 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 Olha isso Olha como é que Fugou A cidade Aí Será que ele tentou Fazer uma fumaça Uma parada assim Tá ligado? Olha isso A cidade, cara Meu amigo Caraca, velho Que satanás Foi esse? Vou mandar mais um Se a gente soltar um monte O bagulho não tá mais nem Explodindo, velho Eu vou deixar automático Até crashar o jogo Caraca Vamos deixar aqui, ó Arma automática É... Clipe... Ih Jogado pra trás Pera aí Caraca, mano O bagulho é muito... Eu vou morrer, velho Meu amigo Morria Vem o Michael Galera Eu simplesmente buguei O jogo inteirinho, velho Olha isso Vamos ver agora Caraca Vou deixar vocês doidos Meu Deus Vou resetar isso aqui, velho Olha que loucura Olha que loucura Meu Deus Deixa eu tirar isso aqui, cara Deixa eu tirar isso aqui Bom, galera Eu quero ir pra você Eu quero ir num lugar Onde tem muitos veículos Muitos carros Normalmente aqui Tem bastante, ó Vamos jogar aqui? Vai Nossa, isso foi bizarro, velho Caraca Que isso, velho Isso foi bizarro Me jogou pra baixo, mano Caraca Me jogou pra baixo, mano Esse aqui tá muito mais forte Ele tá tendo explosão É que às vezes não explode os veículos Você percebeu? Ele só dá o efeito Quando explode alguma coisa Meu amigo O negócio fica Insano, mano E é da hora Explodir Explodir coisas, né, mano Eu gosto de explodir coisas Tipo assim Aí, aí Explodir Explodiu tudo Uou Eita Vai Cacete, dessa vez eu coloquei vida infinita, por isso que eu não tô morrendo De cima é mais da hora, velho, tiro Vamos lá, galera, o último, hein Caraca, mano, eu queria ver de longe, vamos ver onde ir de longe Vamos ver se faz aquele gogumelo da hora Ih, bugou, velho, não tá saindo mais Bugou Galera, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei, compartilha Se inscreve no canal, deixa eu remover e vou colocar de novo Acho que deve ter bugado, mano Se inscreve no canal Ah, bugou, velho, bugou, bugou, o jogo bugou Até a próxima e fui! Tchau, tchau, tchau Obrigado.